Bom, meu nome é Guido Arcaro, eu sou triatleta, o esporte surgiu na minha vida após a amputação, até então eu só fazia natação e após a amputação eu comecei a pedalar, correr e fazer mais esporte do que eu fazia antes da amputação. Eu faço triatlon, que é o esporte que inclui a natação, o ciclismo e a corrida. A maior prova de triatlon que eu já fiz na minha vida foi o meio Ironman, pretendo fazer um Ironman inteiro, mas o meio Ironman consiste em nadar 1.900 metros, pedalar 90 quilômetros e correr 21. Eu já fiz provas de ciclismo, como por exemplo, L'ETAP do Tour de France, na França, que a gente pedala aproximadamente 165 quilômetros nas montanhas, uma prova de mais ou menos 10 horas. A ConferPé surgiu na minha vida logo após a amputação e eles trocaram a minha mentalidade em relação a isso, em relação ao problema de ter uma prótese. A minha dúvida, que era o será, trocou por quando? Isto é, eu tinha muitas dúvidas, tipo, será que eu vou voltar a andar? Será que eu vou conseguir correr? Será que eu vou conseguir pedalar? E trocou por quando? Quando quer dizer, quando eu vou correr, quando eu vou pedalar, quando eu vou levar uma vida normal. E eles me ajudaram muito em relação a isso daí. Eu sou muito grato da forma de ter.